Jovens e jovens queridos, como vocês estão? Um brinde, boa noite. Sextamos, hein? Sextamos, mas não antes, sem um pré-jogo aqui no Eu Vim de Santos. Eu sou Felipe Noronha, eu parei algumas rodadas de fazer pré-jogo porque eu detesto a Série B, não vou mentir para ninguém. Mas, duas pessoas que cobrem o Havaí pediram, porque participaram aqui do canal no primeiro turno, criaram boas relações de amizade, tem dessas, é muito saudável, faz muito bem. Pediram para gravar, avisando aos Santistas como joga o Havaí, qual é a situação do Havaí. Elas são o Matheus Thyssen, que é membro aqui do canal, é Santista e trabalha na Rádio Jovem lá de Florianópolis, e o Felipe do canal Isto É Havaí, no qual eu participei ontem de uma live, quase duas horas falando de Santos e Havaí, foi bem legal. E ontem, no caso quinta, não sei se você está vendo depois, no sábado, passa lá, dá um like, se chama Isto É Havaí, botei o link aqui na descrição se eu não esqueci. Então ambos vão falar bastante do Havaí. Na questão do Santos, que eu sou o responsável, bem curtinho aqui para a gente passar para o nosso adversário, é importante, para quem não viu, pode ver o vídeo de quinta-feira também, aqui no canal, no caso, falando que o Vila Real, atacante titular do Sub-20, centroavante, está à frente do ex-Monteiro, foi relacionado, irá ao banco no sábado, assim como o Billy Arce também. O JP Esteban será poupado, ainda com lesão no tornozelo, deve jogar Rodrigo Ferreira, o resto do time é o que a gente tem visto há muitas rodadas, claro, com o retorno do Gil. Além disso, o Wendel e o Renan, cujos vídeos aqui para o canal estão prontos há muito tempo, fizeram exames essa semana, em primeira mão a Gabi Brino deu a notícia na nossa live matutina, também na quinta-feira, de que o Wendel já estava no Brasil, fez os exames na quinta, não sei porque o Santos não anunciou, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, e o Renan, goleiro que estava no Juventude, emprestado pelo esporte, vai vir ao Santos, fez exames nessa sexta, a gente fica na guarda do anúncio do Santos, para a gente poder soltar o vídeo, porque antes dos exames médicos eu já não solto o vídeo, agora eu tenho que esperar o resultado, porque da outra vez aí, recente, fizeram o exame e cancelaram. Então, para não enganar ninguém, para não me antecipar, estou esperando. Da parte do Santos é isso, a gente se vê, claro, a qualquer momento, se acontecer alguma notícia, o próprio anúncio, por exemplo, de um deles, antes da partida, se não, depois do jogo, fiquem agora com o Matheus, depois com o Felipe do Isto é Havaí. Valeu! Fala, pessoal do Eu Vim de Santos, eu sou o Matheus Tizen, sou membro do canal, sou jornalista e repórter aqui na Jovem Pan News Florianópolis, e vim falar um pouco do Havaí para esse jogo deste sábado contra o Santos. Já perdoem a minha voz, estou um pouco gripado essa semana, mas enfim, vamos lá. Para recapitular, o Havaí faz uma Série B de altos e baixos, no primeiro turno, jogando na ressacada, o Havaí perdeu para o Santos por 2x0, gol do JP Sherman e do Julio Furti, e naquela ocasião, devido àquela derrota, o Havaí demitiu o técnico Eduardo Barroca, que era quem estava comandando o time já durante toda a temporada, aliás, já desde o ano passado. No seu lugar, o Havaí trouxe o Gilmar Dalpozo, que não trouxe um futebol super vistoso, mas trouxe resultados. Logo na chegada do Dalpozo, o Havaí emendou uma sequência de 11 jogos sem perder, chegou a ser líder da competição nesse meio tempo, mas depois desses 11 jogos de invencibilidade, vieram 9 jogos sem vitória, até tomar 1x0 da Ponte Preta e o técnico Gilmar Dalpozo ser demitido. No seu lugar, o Havaí trouxe um conhecido do torcedor santista, Enderson Moreira, que estreou na semana passada, vencendo o operário por 1x0, jogando na ressacada. Esse jogo contra o Santos vai ser o segundo do Enderson Moreira, de fato é o primeiro jogo onde ele tem a semana inteira para treinar, contra o operário ele teve 2 ou 3 treinamentos no máximo. O Havaí que é o atual décimo colocado na Série B com 28 pontos, a 5 pontos do América, que é o primeiro colocado, que é o primeiro dentro do G4, o quarto colocado, naturalmente o Havaí que ainda trabalha com o sonho do acesso à Série A no final do ano. Para o jogo deste sábado, um desfalque, um desfalque, o lateral direito, Marcos Vinícius, que vai cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, ele que jogou praticamente todos os jogos da Série B até aqui. A tendência é que Gustavo Tales faça a sua estreia no jogo de amanhã. Tem também à disposição o Kevin, na lateral direita, mas ele está voltando agora de uma lesão bem grave no joelho, por isso a tendência é que, de fato, Gustavo Tales, que chegou nesse meio do ano do Havaí, faça a sua estreia na lateral direita. Com isso, um provável 11 do Havaí para este jogo, tem César Augusto no gol, Gustavo Tales na direita, dupla de zaga de Gustavo Vilar e Thiago Pagno Satti, com o Mário Sérgio na esquerda. Meio campo, 4-4-2, meio campo com o Zé Ricardo, William Aranhão, sim, aquele William Aranhão, Pedro Castro, sim, aquele Pedro Castro, e aí Santos, base do Santos, e Giovani, como esse meio é mais articulador. Na frente, Maurício Garcês e Wagner Love, e esse é um provável 11 do Havaí para a partida. Tendência, naturalmente, de Havaí jogando na defesa, dando a bola para o Santos e explorando os contra-ataques. É dessa maneira onde o Havaí consegue performar, consegue ter melhores resultados, jogando na defesa e explorando o contra-ataque, enfrentando o líder Santos, naturalmente, fora de casa, naturalmente, essa é a postura que o Havaí vai ter, vai me surpreender muito se o Havaí quiser propor o jogo contra o Santos. Para encaminhar algumas estatísticas positivas para o Santos, o último jogo onde o Havaí venceu o Santos como visitante foi na Sul-Americana de 2010, quando o Havaí venceu o Santos por 3x1 no Pacaembu. Jogando na Vila Belmiro, aí sim, é um retrospecto totalmente positivo para o Santos. O Havaí nunca venceu o Santos jogando na Vila Belmiro, foram sete jogos com quatro vitórias no Santos e três empates. O Havaí que ainda tenta essa primeira vitória jogando na Vila Belmiro. Era isso, obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez, Felipe Noronha, por sempre me receber aqui no canal Eu Vim de Santos e até uma próxima. Tchau. Fala, pessoal, ligado no canal Eu Vim de Santos. Felipe, do Isto é Havaí, canal dedicado 100% ao Havaí. Já convido todo mundo que está assistindo esse vídeo a se inscrever lá no nosso canal. A gente faz transmissão desse jogo contra o Santos, então, se a rapaziada quiser assistir uma transmissão aí de Havaian, para acompanhar o lado do adversário também. Fica aí o convite, já deixa o like nesse vídeo e também se inscreva aí no canal Eu Vim de Santos. Então, vou passar um pouquinho do próximo adversário do time de vocês, o Santos, o Havaí. Havaí iniciou essa temporada com o técnico Eduardo Barroca, ele acabou sendo demitido após a derrota contra o próprio Santos, né? Ele fez um estadual de altos e baixos ali, um time que fazia muitos gols, mas tomava também. Então, ele começou a Série B, perdeu para operar de 1 a 0 e tomou 2 a 0 do Santos em casa e acabou sendo demitido. Aí, o Havaí fez um jogo contra o Paissandu lá na Curuzu, empatou 0 a 0 com o Marquinhos, ídolo aqui do Havaí, também com passagem pelo Santos, campeão da Copa do Brasil, como técnico, empatou 0 a 0, ele como interino, e o Havaí contratou o técnico Gilmar Dalpozo, que foi o técnico, grande parte da Série B, né? Ele chegou no jogo contra o Coritiba, ganhou do Coritiba, aí conseguiu uma sequência aí de 5 jogos, 5 vitórias seguidas, né? Ele ganhou do Coritiba, ganhou do Série B, ganhou do Esporte, ganhou do Goiás e ganhou do Ituano. Aí ficou mais uma sequência sem perder, né? Daí ele empatou com a Chapecoense em casa, o Daniel do Guarani, empatou com o Brusque, empatou com a América, empatou com a Amazonas, o Havaí, nesse empate com a Amazonas, se tornou até líder, aí começou uma sequência grande, o Havaí ficou 11 jogos sem perder, mas aí começou uma sequência ao contrário, ficou vários jogos sem vencer, né? Aí o Havaí perdeu em casa para o Novo Horizontino, perdeu fora para o Vila, perdeu em casa para o Ceará, empatou fora com o Mirasol, empatou com o Botafogo, e aí o jogo da demissão do Gilmar Nalpozo, perdeu de 1x0 para a Ponte Preta lá em Campinas, e ele foi demitido. O que falar do time com o Gilmar? O time com o Gilmar não apresentava um futebol muito vistoso, mas era um time que não tomava tantos gols, era um time que tinha uma defesa boa ali, segura, a Zaga se destacava, Thiago Pagno Sá e Gustavo Vilar, também o John Tancos, quando jogava, que é um outro zagueiro que agora está machucado também, vinha se destacando, o Marcos Início, lateral direito, vinha se destacando também, o Garcês, que é o atacante, vinha fazendo muitos gols, o time no geral vinha bem, mas não era um futebol vistoso, tu via que o Havaí às vezes levava sorte, alguns jogos, a bola do adversário passava perto, e a na trava não entrava, o Havaí quando tinha a chance fazia o gol. Aí com essa sequência negativa, o futebol do Havaí em si não mudou tanto, era um jogo ruim, o Havaí tinha muita dificuldade contra times que se fechavam, então o Havaí tinha uma dificuldade grande de criação, tinha aquela posta de bola, mas não conseguia infiltrar, era muito cruzamento na área, dependendo muitas vezes da individualidade de alguns jogadores, do lateral direito, o Marcos Inícius, o Garcês acertava uma cabeçada, então faltava a parte ofensiva do Havaí. Até no jogo que o Gilmar foi demitido, o Havaí criou muitas chances, mas os jogadores do Havaí, o Garcês, o Potker, que foi mandado embora agora, perdeu um gol na cara, Gabriel Barros, enfim, o time perdeu muitos gols, não foi acabando sendo esse problema no jogo, mas no geral o time não apresentava o ganho de futebol, e ele foi demitido. E teve polêmicas, numa festa junina, que daí os jogadores pediram para desmarcar o treino, para eles fazerem essa festa junina de tarde, o treino era marcado de tarde, eles queriam mudar, e o Gilmar não quis, e aí ficou essa especulação que os jogadores também derrubaram o Gilmar, enfim, mas o Gilmar acabou sendo demitido depois do jogo da Ponte, e o Havaí anunciou o Enderson Moreira, que é ex-técnico também do Santos, ele fez um jogo só pelo Havaí, ganhou um a zero contra o Operário, e não foi um grande jogo do Havaí, o Havaí foi superior ao Operário, sim, o Operário teve muita dificuldade de criar jogadas, o Operário é o pior ataque da competição, não me surpreendeu isso, porque o time tinha muita dificuldade para criar, eles são também a melhor defesa, mas o Havaí conseguiu aproveitar uma falha de um zagueiro, do Operário, e acabou fazendo um a zero com o outro zagueiro, o Thiago Pagnussar. Então foi um grande jogo, mas para o Galo o Havaí venceu, e o que esperar desse Havaí aí contra o Santos? Acho que o Havaí vai com uma postura um pouco mais reativa, vai esperar um pouco o Santos, até porque o Santos é a melhor equipe da Série B, até disparada, o elenco, tudo, enfim, claro que não está, por vocês aí vocês estão reclamando, que não está a melhor campeã do mundo, o Santos oscilou, agora dá uma melhorada, é líder, então para mim sobe fácil, acho que sobe até campeão, é a melhor equipe, então acho que o Havaí vai esperar um pouquinho o Santos, mas vai tentar agredir em contra-ataques, em alguns momentos, não vai ser aquela equipe que vai ficar totalmente atrás, ferrou ali atrás, vai ficar um pouco mais atrás e sair com inteligência, mas acho que o Santos vai ser a equipe que vai para cima, vai ter mais a bola, vai ter mais finalizações, e o Havaí vai esperar um pouco. Escalação do Havaí, o Havaí vem com um desfalque, o lateral Marcos Vinícius, que é um dos destaques da equipe, ele oscilou, quando o time teve essa sequência negativa, ele começou a oscilar, jogar um pouquinho, jogar pior, ele era um dos grandes jogadores do Havaí, naquela sequência positiva que eu passei para vocês, então aqui, estou botando na tela a possível escalação do Havaí, o goleiro César, o lateral Gustavo Tales, o Marcos Vinícius, como eu falei, está suspenso, o Gustavo Tales ainda não jogou pelo Havaí, pelo que eu pude ver, procurei alguns vídeos para ver, assisti alguns jogos da portuguesa, na Copa Paulista, campeonato paulista, ele é um lateral mais ofensivo, então, mantém mais ou menos a característica ali do Marcos Vinícius, que é um lateral mais ofensivo, acredito que deva jogar o Gustavo Tales, sem a opção também do lateral direito, o Kevin, jogou no Botafogo também, jogou no Guarani, Ponte Preta, enfim, só que o Kevin está há muito tempo fora, desde março, ele se lesionou no campeonato catarinense, e voltou agora na última semana, então eu acho muito difícil ele jogar. Gustavo Vilar e Thiago Pagno Sá, são dois bons zagueiros, principalmente o Thiago, ele não é muito veloz, não tem uma grande saída de bola, mas assim, como zagueiro mesmo, se não estão se destacando, acho que o Thiago é o melhor jogador do Havaí na Série B, o Vilar também muito bem, Mário Sérgio é um ponto fraco do Havaí, é um lateral que até tem um bom número de desdarmes, só que por incrível que pareça, ele é fraco na marcação, ele toma muita bola nas costas, o cara que vem, o pior do Havaí disparado na defesa, é o Mário Sérgio. Aí o meio campo, o Havaí vem com quatro jogadores no meio campo, na sequência positiva, o Havaí utilizou um esquema 4-4-2, o Losango, depois o Gilmar, quando o time começou a oscilar, não conseguia vencer, ele mudou para o 4-3-3, mas o Enderson chegou e está reutilizando essa formação. O primeiro volante ali, é o Zé Ricardo, ele joga com o William Aranhão, ex-jogador do Santos, o Zé Ricardo é aquele primeiro volante técnico, tem uma boa saída de bola, marcou boa condução, não tem um grande desarme, mas é um bom jogador. Nos últimos três jogos, os quatro, quando ele voltou, ele teve uma lesão, ele voltou e está muito bem, nesses últimos quatro jogos, é o melhor jogador do Havaí. O William Aranhão, que eu particularmente não gosto muito, eu acho que vocês aí do Santos também não gostam, o volante e o volante, mas assim, tem um bom poder de marcação, o cara viria, chega firme, mas tecnicamente ele deixa muito a desejar, ali a saída de bola dele é muito ruim, o passe dele também é muito ruim, às vezes ele me irrita um pouco, ele recebe uma bola, que é para ele só devolver, dando um passe simples, ele dificulta para o jogador do Havaí, assim, de dar a bola às vezes meio forte, alto, Pedro Castro, ele acaba fazendo, às vezes, caindo, às vezes até como um ponta, fazendo um corredor, quando o Havaí não tem a bola, ele faz o corredor, e quando tem a bola, às vezes ele tem que ocupar esse espaço, às vezes ele vem mais para dentro, faz o, no caso, quando é o Marcos Inís, Marcos Inís faz quase um ponta, ele fecha o espaço, então, Pedro Castro, jogador do Santos, revelado aí no Santos, acho que o Claudinei, que subiu ele, bom jogador, assim, não tem uma grande velocidade, assim, um bom passe, bom chute fora da área, já até fez um golaço contra o Santos aí, pelo Havaí em 2017, um jogador bem útil nesse esquema, aí o principal jogador no meio campo, o articulador, é o Giovani, um cara que oscila bastante, assim, tem partidas que ele é o melhor em campo, que ele acha muito paz, que ele chama o jogo, tem partidas que ele se enfia, no meio, entre os dois atacantes, o Havaí falta jogado de meio campo, principalmente quando o Havaí estava muito mal ali com o Minon na saída do Gilmar, ele não aparecia tanto, não conseguia dar os passes e falta, assim, o principal setor do time é o meio campo, e quando o principal jogador quer o meio, a camisa 10 não aparece, fica difícil, assim, ele também tem muitas críticas a ele, principalmente, que ele está um pouco acima, assim, do peso, meio pesado, mas se ele jogar bem, a vitória do Havaí vai passar por ele, né, porque é o cara que quer para dar o passe, chamar a responsabilidade, né, ele tem que estar num dia bom para o Havaí sair vitorioso contra o Santos. Aí o ponto ali de, tem o Wagner López, que é o centroavante, tem um ponto aqui, faz essa dupla de ataque, que é o Garcês, ele cai pelo lado esquerdo mais, faz meio que um ponto, às vezes ele entra na área, ele, a gente até brinca, que ele tem dificuldade com um instrumento chamado bola, assim, ele não tem um bom domínio, não é um cara que conduz muito bem a bola, mas ele tem velocidade, força física, tem um bom cabeceiro, ele cabeceia muito bem, quando tem cruzamentos para ele, ele consegue se antecipar, cabecear bem, ele é alto, magro, assim, tem uma certa força, tem boa corrida, mas não tem boa condução, assim, finalização dele também é bem ruim, contra a Ponte Preta, ele perdeu um gol, assim, na cara, contra o Vila Nova, também perdeu dois gols na cara, então, é um jogador que eu tenho muitas críticas a ele, mas ele deve ser titular, porque o Havaí não tem outros jogadores ali, para botar no lugar dele, aí tem o Love, é um jogador que todo mundo conhece, com esses comentários, 40 anos, ex-seleção brasileira, e vários times do Brasil e no mundo, ele, cara, ele no Havaí, assim, tecnicamente, tem se demonstrado um excelente jogador, quando ele toca na bola, tem algo diferente, consegue, às vezes, enfiar uma bola, consegue tabelar, só que, às vezes, falta, por exemplo, um Giovani aparecer para enfiar a bola para ele, ele, às vezes, tem que sair muito da área, buscar jogo, ele está se doando também bastante para a equipe, está voltando para marcar, tentando desarmar, então, ele sempre se cansa ali, mais ou menos, por 20 do segundo tempo, tem que ser substituído, então, acho que se ele ficar um pouco mais centralizado ali, esperando para dar o último toque, é melhor, só que ele está tendo que chamar o jogo, então, não está conseguindo aparecer tanto, assim, se destacar tanto. no geral, é isso, esse é o time do Havaí, acho que consegui quase 13 minutos aí de vídeo, bastante tempo, espero não ter me alongado, então, é isso, obrigado pelo convite aí, Noronha, então, deixa o like no vídeo, quem puder se inscreve lá no canal, tamo junto, que vença o melhor, espero que seja o Havaí, estou indo para Santos, espero sair de lá, da Vila Belmiro, feliz com a vitória do Havaí, é isso aí, um abraço, e deixa o like no vídeo.